Vamos agora falar de uma história de uma senhora, na verdade, muito especial aqui pra nós todos da nossa região, né, do Vale. Uma brusquense completou 105 anos de idade. Veja só, a dona Catarina, que hoje mora aqui em Blumenau, na Casa São Simeão. E quem vai contar isso pra gente é ela que quer chegar lá também, com mais de 100. Franciele Cardoso, vai Fran! Com balão e bolo de aniversário, dona Catarina não tem problema de revelar a idade. Ela celebrou os 105 anos com os 75 residentes da Casa São Simeão. A festa teve bolo e cachorro quente. Pra Casa São Simeão é um prazer ver a dona Catarina comemorar seus 105 anos com essa vitalidade, com essa alegria que ela tem. Então pra nós a gente tinha que fazer alguma homenagem pra ela hoje, porque é uma data importante. Nem todos vão ter essa oportunidade. Desde 2012, Catarina é querida pelos companheiros. Uma boa companheira, muito querida, muito boa pessoa. Não existe outra pessoa melhor do que ela, não. Sebastião é cuidador da Catarina desde que chegou na casa. É admirada uma pessoa aí que tá com 105 anos de idade. E praticamente assim, em matéria de saúde, tem bom humor, né? É difícil ver ela assim pra baixo, né? Dona Catarina não escuta mais como antes, mas ela gosta de manter a sua rotina normal. Ela não usa bengala e ainda faz tudo sozinha. Inclusive, adora cantar e se divertir. E assim ela segue seus dias, ensinando a todos como levar a vida mais leve. Que senhora querida, né? Dona Catarina, um beijo, um abraço pra todos aí da Casa São Simeão. Quem que não quer chegar, né? Com essa energia toda aqui é o 105, né? 105 anos, é muita coisa, né? E ó, aproveitando que a gente tá falando da Casa São Simeão, a entidade precisa de doação de leite em caixa e fraldas geriátricas, tamanhos G e GG, são consumidos 40 litros de leite por dia e cerca de 200 fraldas ali na Casa São Simeão. Por isso, toda a doação é importante, doações podem ser entregues direto na casa, que fica ali no bairro Escola Agrícola, né? Todo mundo conhece ali naquela região, o Honorberto Ceará Rois, número 419, bem pertinho do Ambulatório Geral da Escola Agrícola. Fica aqui esse nosso pedido de doação aí pra comunidade, né? Pra todo mundo que tá com a gente aqui no BG, tá bom?